Boa noite pessoal, a paz de Deus aí a todos, como vocês estão? Estão animados? Eu tô um pouquinho cansado novamente porque o dia hoje foi bem corrido, né? É, corro pra fisioterapia, tô indo lá na clínica quase todo dia, amanhã tem que ir de novo pegar a palmilha, mas tem que ter aquele tempinho pra gente fazer a nossa aula, né? Pra tá também agradecendo sempre a Deus, assistindo um culto, já hoje assisti, e vamos pintar. Hoje eu vou ensinar para vocês, eu não sei se vai dar para ver bem, tá? Eu vou tentar mostrar o máximo aí, como você fazer, deixa eu ver aqui a forma, fica melhor, tá? Pra, para, deixa eu ver a luz aqui, gente, essa tá ótima. Pra fazer, é porque não tá dando aí pra ver o glitter, ó, eu vou ensinar vocês a fazer ele pra o tecido, ó, tá dando pra ver, gente, o brilho? Ó, porque o tecido é branco, tá vendo? Mas aqui ele tá todo, ó, ó, tá vendo aí, estão vendo o brilho? Amém, meus irmãos? Estão vendo? Ó, o brilho aqui no fundo do tecido, e aqui ele tá bem brilhoso mesmo. É porque eu acho que a câmera não foca, não mostra bem. Ó, estão vendo, ó, o tecido bem brilhoso, ó. Então eu vou ensinar para vocês, já vamos aqui nessa belezura. Ainda tô devendo terminar de pintar a postila de rosa, gente, mas é tanta aula aqui, né, pessoal? Espero que vocês não fiquem chateados, porque eu ainda não terminei a de pássaros. A gente vai fazer ela, tá? Vamos fazendo assim, um pouquinho de cada, né, pra tirar o fastio. Lá em Alagoas a gente fala assim, tirar um pouquinho do fastio e brincar aqui de pintar, né, a página é de vocês, o canal é de vocês, foi Deus que me deu esse dom. Então a gente tem de compartilhar, né, um pouquinho também do dom que Deus nos deu, porque Deus nos dá aquilo pra gente compartilhar. Ó, e aí, olha a belezura. Gente, vocês já adquiriram essa, a postila? Tá, quem quiser adquirir não é obrigado, tá, pessoal? Não é obrigatório pra assistir a aula, é comprar a postila, tá? Pode assistir, fica à vontade. O meu canal tem aula lá da outra rosa também. Deixa eu ver aqui, gente, a outra, se tá aqui. A rosa vermelha, rosa, tá lá no meu canal, pintando com alegria no YouTube, gente, tá bom? Ó, e essa, né, a postila de rosas realista para iniciantes. Gente, olha que linda, já no tamanho exato, ó, olha aí, ó que coisa linda, gente. Olha quantas rosas, são 14 rosas. Ó, tudo num tamanho, essa já pintamos, tá, gente? Já tá lá no meu canal no YouTube. Olha lá, ó, é rosa que não acaba mais, gente. Ó, acabou, acabou agora, tá? E hoje vamos pintar essa belezura. Professor, eu quero essa postila. Como eu faço? Qual o valor? Tá, eu moro em tal canto, gente. Qualquer lugar você pode comprar, recebe ela na hora, tá bom? Em PDF, no mesmo tamanho que tá aqui. Olha, gente, o tamanho, pra vocês entenderem, gente, ó. Não tá um tamanho bom? Né, aqui tá fixado na minha tábua, no meu pano. Não tá um bom tamanho? É isso, e a gente vai pintar essa rosa. Então, professor, eu quero ela. Chama aí. Ó, esse aqui de cima, daqui a pouquinho eu vou atender todo mundo, tá? Ó, vou fazer plantão nesse zap aqui de cima. Então chama lá, mas pode chamar também no outro, se eu não atender rápido, tá? Eu vou atender vocês todos. Agora vamos para a dica. Gente, esse fundo eu tô fazendo com cinza lunar e glitter. Ó, glitter. Prata. Ah, professor, eu não gosto de coisa, aquilo, muito glitter, aquilo mundo içado. Eu também não, gente. Eu não gosto mesmo. Então, o que é que eu faço? Eu faço aquilo leve. Eu pego, ó, um pouquinho aqui, ó, do glitter. Pouquinho do glitter. Tá até com cola, ó. Glitter é aquele que já vem com cola. Tá, ó. Prata. Pode ser o dourado também, ó. E aí eu passo aqui. Pouquinho, ó. Passo aqui. Venho com a minha sombra. Com cinza, o cinza lunar. Ó. Misturando aí. Aí mistura tudo, gente, ó. Vai ficando. Eu não sei. Aí não tá dando pra ver. Eu vou tentar aproximar aqui. Pra vocês verem, ó. Ele vai ficando brilhoso, gente. Tá? A glitter com a tinta. Vou passar no essumado, ó. Olha aí, ó. Tão vendo aí como tá brilhando, ó. Dá pra ver, né, pessoal? Viram? Fica aí brilhoso. Então pego aqui glitter. Ó. Glitter. Toco. Já vou aqui dar uma passadinha com ele. Já volto na tinta. Antes dele secar, ó. E aí eu venho um pouquinho do cinza lunar, ó. Fazendo aqui o essumado brilhoso. Ah, Brasso, eu quero mais um pouquinho de glitter. Volta com um pouquinho do glitter. Só o glitter, ó. Por cima. E dá aquela mescladinha, né. O glitter tem essa cola. Então, ó. Tá? Ele vai ficar aí todo brilhoso. Prenderam? Você pode usar esse também, gente, ó. Pode usar esse. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pode usar o dourado, ó. Também aqui, ó. Pode usar ele. Ó, como ele fica lindo também, ó. E ficou essumado. Porém, ficou bem leve. Deixa eu mostrar. Deixa eu pegar aqui. Pra gente já ir pras rosas. Ó. Deixa eu mostrar novamente aqui, ó. Olha como ele fica brilhoso, ó. Tão vendo? Deu pra ver aí, né, ó. Ó. Aí quando ele secar, gente. Ele vai ficar só aquele glitter leve. Brilhosinho. Que vai dar um charme para a nossa rosa. Que é a rainha das flores, né. E agora, pessoal, vocês vão ficar surpreendidos com as cores que eu vou pintar. Gente, eu vou pintar essa flor. Tá? Não me chamem de louco. A gente vai pintar ela preta, azul marinho, branco, cinza lunar e verde pântano. São essas cores, ó. Vamos lá. Rosa, vocês gostam de rosa escura. E eu amo aqui inovar. Vocês sabem que eu tô sempre pintando coisa. Boa noite, gente. Como vocês estão? Gente, quem quiser essa apostila de rosas realista para iniciantes, para a apostila mais linda que eu já fiz até agora, chama nesse zap aqui, ó. Ou nesse também. Qualquer um dos dois. Vamos lá. Cinza lunar para as folhas. Cinza lunar para as folhinhas. E você vai pegar um pincel pituar número 4 ou 2. Quem tá iniciando? Ô, Galvão. Chama aqui, fia. Pode chamar nesse aqui, ó. Esse é o DDD-82. Esse outro aqui, o DDD-64, tá? Pode chamar nesse aqui. Esse aqui sou eu mesmo que atendo você, tá bom? Assim que eu... Tem um tempinho eu atendo todo mundo. É por conta do DDD, gente. Tem que colocar o DDD aí, tá, Marina? 8-2-9-8-1-60-48-9-0. É o zap, tá? Não é pra ligar, é zap. E aí eu vou atender todos vocês em nome de Jesus. Ó, pessoal. Venho aqui. Cinza lunar. E você vai fazer aqui esse... Ó. Gente, e quando você faz uma pintura assim com glitter, você percebe que a pintura toda acaba ficando brilhosinha. Ô, Cris, cuidado com... Pra não exagerar demais no glitter, tá bom? Mas pode usar. Dosada. A gente vai usar um pouquinho também nela. Me lembre. Na rosa. Ó. E aí a gente vem, pessoal, pintar essas belezuras. Não é difícil. Ô, irmã. Eu sempre colocava os hinos da congregação, tá bom? Porém, tanto o YouTube quanto o Facebook, eles não permitem mais que a gente coloque hino. Porque eles bloqueiam, dá direito autoral. Tá bom? E por isso que eu não coloco mais os hinos. Eu amava colocar os hinos. Já ontem eu tive... Perdi dois vídeos ontem por conta disso. Ó, agora verde pântano. Verde pântano, tá certo? Eu abro o meio. Certo? Abro o meio para um lado. Deixa eu colocar aqui pra dar pra ver bem. Deixa eu subir um pouquinho a tábua, tá? Ó. Abro o meio e volto aqui, ó. Por cima do lunar. Olha lá. Certo? Abro o meio e volto aqui, ó. Com verde pântano. Olha lá. Já vou pegar aqui, já dar uma passadinha aqui, ó. Ó, tá? Um pouquinho aqui. Nessa parte que tá por baixo. Verde pântano e cinza lunar. A apostila custa R$15,99. Gente, o valor... O valor... É o valor da minha apostila, tá bom? Porque vocês já me ajudam tanto, né? Aí eu não coloco apostila de R$30, R$40, R$50, não. Ó. Gente, olha que combinação de cores, tá bom? É o... Repetindo, cinza lunar e verde pântano. É uma das combinações de folha que eu mais gosto. Fica linda, gente. Ó, fica bem leve. Tá? Ó, e eu venho aqui e volto do outro lado. E aí você vê que o glitter vai passando também para as folhas, gente. Ó, levanto aqui para vocês verem, ó, folhinha vai ficando brilhoso, o trabalho todo vai ficando com glitter. Certo? Vou finalizar ali a última folha rapidão para a gente adiantar aqui a nossa belezura de aula. gente, essa foi o estilo para soltar amando ela. O estilo que eu mais recebi elogio foi essa. Ó, pronto, tampa, tinta e aí você vai pegar agora o branquinho, gente. Pega o branquinho, ó, branquinho, venho aqui no meio, venho aqui no meio e jogo o excesso para, ó, para o lado. Pouquinho do branquinho, venho aqui nesse meio onde está o cinza lunar, ó, e eu jogo para o lado. Nessa parte que faltou tinta, você vem com um pouquinho do branco, pouquinho, gente, para ficar tudo leve, ó, e aí o branco mistura com esse cinza deixando um aspecto bem suave, tá bom? Venho aqui já também um pouquinho no galho e aí eu já vou dando aqui um pouquinho de luz, ó, nos galhinhos, gente. Já está ficando uma belezura, né, ó, venho aqui, pouquinho do branco, ó, tá? Para ficar uma dica, gente, é bom que fique tudo mescladinho, o branco mescle com cinza, então trabalha com a tinta um pouquinho fresca, ó, para você vir com o pincel meio sujo assim, para ir ficando tudo leve, tá bom? venho aqui um pouquinho, volto aqui, ó, mesclando e aqui eu puxo. Venho aqui, não deixe a tinta secar, tá? Ó, olha aí, já ficou uma folha bem suave, gostaram? Obrigado, gente, essa já é da apostila, o pessoal que está chegando aí, da de rosa, tá? ó, tô bem, dona Anel, um pouquinho cansado, porque tô nessa correria, né, de estar no médico direto, fazendo retorno, hoje fiz outro raio-x, é, fiz físio, mas tô bem, né, pela misericórdia de Deus, tô bem, ó, essa aqui que a gente tá pintando, da nova apostila, gente, deixa eu mostrar mais uma vez, rapidão, ó, toda marcadinha sombra, rosa realista, para iniciante, quem disse que iniciante não pode pintar também essas belezuras, né, olha que lindo, gente, ó, são 14, vou passando bem rápido, para o pessoal aí, conseguir ver todas, ó, muita rosa, e essa é a última, tá bom? 15 reais, gente, apenas 15,99, só chamar em qualquer um desses zap, eu vou já tá dando plantão nesse zap aqui de cima, respondendo todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Pronto, fizemos aí, agora já vamos para a rosa, ó, primeira coisa, eu vou separar aqui, ó, um pouquinho com o pântano, esquinha do pântano, gente, eu já vou separar um pouquinho aqui esse botão, ó, tá, separando ele aqui, tá certo? e aí a gente já vem aqui pra essa rosa. Que cor? Que cor a gente vai pintar rosa? Que cor, professor? Preta. Vamos pintar rosa preta, professor, seu tá louco. Eu gosto de inovar, se ficar feio, depois a gente pinta outro. Azul marinho, decoraram? Azul marinho, quem comprou a apostila, pega a, pega a folhinha, vai fazendo a anotação na própria folha, gente, aproveita a aula e vai fazendo a anotação com o lápis, tá bom? Não deixa de anotar os detalhes. Ó, e eu venho, gente, vou ensinar vocês de uma forma mais fácil. Vamos pegar as pétalas mais espalhadas, essa, essa, essa aqui de trás e essa, certo? Azul marinho. Vamos lá. Se, se por acaso, é, é, interfere muito, se a casa de vocês é, tiver ar condicionado, tá bom? Desliga o ar, porque o ar resseca muito rápido, ele seca, como se você, querendo ressecar a tinta, né? Então, ele seca muito rápido a tinta, gente, não dá tempo você, é, é, fazer a, o degradê bem feito. Então, o que é que você faz? Desliga aí o ar, tá bom? Quem trabalha aí com ar condicionado. ó, gente, que tem uma pétalazinha lá atrás, pegue, professor, o pincel, gente, pega o pincel com um número pequeno, vocês que estão iniciando, não vai com um pincel grande, tá bom? Ah, o professor viu professor fulano pintando com pincel grande. Não, gente, professor, mas a gente que está iniciando tem dificuldade em pincel grande, pega um pequeno. E aí, eu preencho aqui com azul marinho, ó, azul marinho. Gente, a gente tem que inovar nas cores também, né? Sair do, 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 do convencional. E aí, eu vou pegar um pincel menor também, para algumas áreas menor, pego o número seis, número quatro, pego a cor preto, porque o azul marinho, a sombra dele é o preto. Ó, pego aqui preto, e aonde, gente? Aonde? Professor, por que o senhor fala dessa postila? É só para vender, né? Não, gente, é não. Para vender também, você precisa vender, óbvio, né? A pessoa tem um trabalho, a pessoa tem que comercializar. Ó, marcada aqui já a sombra, gente, tá vendo? Que tá marcada aqui, pé de pétala, e aí, eu repito para todos, e quem não comprou também, aprender. Quero que todos aprendam. Pezinho da pétala, ela vem sombra, para separar a pétala que tá embaixo, da pétala que tá em cima, ó, fazendo esse degradê. Então, no pezinho de todas as pétalas, deixa eu pegar aqui o lápis 6B, sempre uso um lápis 6B, você vai ter aí, sombra, ó, você tem essa sombra, no pezinho delas, é a primeira sombra, que você tem, pode marcar com o seu lápis, tá? já marquei aqui, olha como vai ficando lindo, ó, e por isso que eu deixo as minhas rosas, tudo marcada, tá bom? Então, vamos lá, pezinho de pétala, né, por seu errar, não, gente, não precisa nem olhar nada, possa vir, no pé das pétalas, com o preto, aproveita enquanto a tinta tá fresca, o preto aqui está fresco, e aí você faz uma mesclagem, ó, mescla, e, ó, e suma bem, tá vendo? E sumando aí bem, certo? Pezinho de pétala, ó, eu venho, mesclando, para separar os elementos, do que está de baixo, do que está de cima, tá vendo? Eu vou ensinar ela de uma forma mais fácil ainda, ontem eu ensinei ela, ah, professor, eu não assisti a aula ontem, gente, corre lá no meu canal, pintando com alegria, que a gente pintou uma rosa ontem, tá? Na cor rosa, ó, pezinho da pétala, nem me preocupo, só venho aqui, e faço a sombra. Tá muito escuro, professor. Sim, agora vamos dar aquele toquezinho, gente, ó, branquinho, enquanto a tinta tá fresca, porque eu não quero branco na minha flor, eu venho na ponta da pétala, e eu venho mesclando o azul, fazendo essa cor linda, de outro tom de azul, ó, olha a vida, gente, que deu aí, deu pra ver? Gente, o pessoal que tá chamando agora no zap, já já eu respondo, tá? Pode chamar, ó, pouquinho aqui, e você vem varrendo, dançando, ó, dando leveza a sua pétala. Quer fazer escavação na pétala, deixar ela aqui meio afundinho? Olha aqui onde tá a sombra, gente. Então, eu venho só mais aqui, ó, na ponta, e vou quadraculando ela aqui, ó, ela vai ficando cavadinha, tá bom? Chego, pego mais um pouquinho, venho, enquanto a minha tinta tá fresca, aqui na ponta, ó, e eu venho dançando, apagando o meu branco, só dançando, eu não quero, ó, venho aqui fazendo, tipo, meio dedinho da grossura do cabo do pincel, ó, pra que fique esse beiral grossinho, dando um efeito de profundo, de cavidade, gente, ó, tá vendo? Fazendo tipo um beiral, ó, quando eu quero dar uma descidinha aqui, ó, eu dou, ó, e aí? Tá vendo que eu peguei vocês, como diz o ditado, no pulo do gato, ó, né, ó, venho aqui dançando, fazendo aquele beiralzinho grosso, ó, fazendo aquele beiralzinho grosso, ah, eu só quero dar uma entradinha aqui, pra dar uma diferenciada, vai, filho, vai lá, cava lá um pouquinho, ó, pra dar uma leveza, gente, trabalhem a pétala com aquela leveza, quando você vê que a pétala é muito comprida, dá aqui uma descida também, sobe a sombra mais um pouco, vamos dar aqui uma entradinha, tá aqui, ó, nesse branco, aí eu venho com mais um pouquinho de tinta, e eu vou moldando, gente, ela, deixei ela aqui mais gordinha, arredondando, deixei ela mais gordinha, ó, ficou mais gordinha? moldem a pétala de vocês, aprenda a moldar, aprenda, por exemplo, quero dar uma entradinha aqui, ó, na minha pétala, vai lá, tá com paciência, ó, dá uma entradinha, não ficou aqui uma entrada na pétala, ó, segue aí, viram a leveza, aprenderam? Tão aprendendo, ó, três tintas, gente, tá usando, gente, tá ficando, essa belezura, olha lá, quer dar uma entradinha nessa? Ah, eu não gostei dela assim, cavadinha, eu quero dar uma entrada, vai aqui, e dá uma entrada aí, ó, a pétala já muda a forma, vocês, quem molde, quem molda, é, as flores de vocês, outra sugestão de cor, e vou dizer agora, sugestão, para todas as rosas, pega três cores, pega três, ó, uma base, que é uma cor média, já é uma cor média, eu vou botar ela virada, para vocês verem aqui, a parte dela da cor, pega uma mais escura, para a sombra, pega uma mais clara, para a luz, trabalhe isso, qualquer cor, qual a sombra do violeta, um violeta mais escuro, gente, ó, ó, base, violeta normal, que aqui é o violeta normal, esse é o violeta cobalto, e aqui o lilás, ou lilás bebê, entenderam, gente, abraçou, outra sugestão de cor, vamos lá, gente, vamos pegar aqui, por exemplo, é, amarelo, posso pegar o amarelo, posso pegar aqui, ó, pitaia, qual a, qual uma cor mais escura, que o pitaia, que pareça com pitaia, qual a cor, uva, professor, eu acho que é uva, ó, tá vendo, uva, né, quase o pitaia, e aí você pega um rosinha ciclame, ou mistura o pitaia, com um pouquinho de branco, gente, ó, então é isso, trabalhem com três cores, tá, pega a mesma cor, porém ela sendo mais escura, que no caso aqui é uva, mais clara, entenderam aí, só para dar uma clareada, melhor aí para vocês, tá, pintamos já aí metade da rosa, vamos pegar agora mais uma camada de pétala, azul marinho, ó, azul marinho, já vou pegar também aqui esse azul, vou passar aqui entre meio aqui, ó, nos nossos, belezurões, aqui de botões, ó, tá vendo, pego ele aqui, ó, entre meio, gente, depois vão assistir a outra aula, quem perdeu a aula de rosa, tá lá no meu canal, quem quiser adquirir essa postila de rosas realista, para iniciante, só chamar no zap, tá, e dizer, professor, eu quero a postila de rosa realista, para iniciante também, né, para quem já pintaria muito tempo também, ó, olha lá, gente, olha que composição linda, tá ficando, né, pego aqui o rosa, e aí já vamos, ó, o rosa, gente, tô sonhando com rosa, pego aqui o azul marinho, venho, preencher, gente, estão percebendo que o brilho, tá aparecendo mais aqui no fundo, perceberam que ele tá brilhando mais agora, né, que eu fiz o fundo usando glitter, gente, ó, vamos pegar, é, essa aqui, ó, risque bem, porque aqui é um azul marinho, uma cor super escura, e a gente já tá trabalhando com preto, ó, passa bem, para ficar bem úmido a base, já venho também nessa aqui, ó, olha lá, tá bom três aí, tá, gente, para a gente não, também não se atrapalhar, depois da base, vem o que? A sombra, tá certo? Sombra, preto, pego aqui a sombra, ó, aqui um pouquinho embaixo, por quê? Embaixo da pétala, né, tudo que tá por baixo recebe sombra, e aí, é que vem os trijeitezinhos, né, gente, eu quero dobrar aqui a ponta da pétala, se você quer dobrar a ponta, vai com um pouquinho do preto, da sombra, a sombra é o que abaixa, então eu venho aqui, ó, com um pouquinho do preto, dobrando ela, para baixo, tá certo? Pego aqui preto, venho aqui, ó, o pezinho das pétalas, e aí eu dou assim, para uma essumada a mais, ó, azul marinho, e preto, pego aqui preto, venho aqui, o pezinho da pétala, e eu coloco, essa sombra, pé de pétala, sombra, limpa pincel, tá, limpa pincel, isquinha de branco, essa aqui, não colocou luz, fazendo oposição à sombra, aonde você não colocou sombra, você vai com a luz, ó, e faz a união, olha lá, tá vendo? Tô na pétala aqui, tô indo aonde eu não coloquei luz, né, onde eu não passei a sombra, eu venho com a luz, aonde não passou a sombra, ó, você vem com um pouquinho de branco, enquanto o azul tá fresco, e olha o volume que deu, olha a parte que dobrou, se você quer dobrar algo, alguma pétala, o que é que você faz? Coloca a sombra embaixo, tá, pode, pode também, mas nesse caso, eu aconselho, dona Irene, é, pode trabalhar com a base, se você quer fazer a luz, gente, né, uma boa pergunta aí da dona Irene, se você quer fazer uma luz, por exemplo, você tá trabalhando com pitaia, né, você preencheu a rosa de pitaia, e eu quero a luz, professor, eu posso misturar dois por um? Pode, ou seja, duas quantidades de branco, para uma quantidade de pitaia, da base, da cor que você preencheu, e aí você também vai obter a luz, ou, você pode fazer, como eu tô fazendo aqui no caso do azul, eu tô pegando ele molhado, ele aqui tá molhado, ó, e aí eu aproveito que ele tá molhado, e eu faço a mistura nele molhado, tô esfregando, tá vendo que ele tô misturando, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, tô fazendo a mistura, porém, tô fazendo aqui, professor, eu posso fazer a mistura assim, ó, pegar aqui, e pegar aqui, e fazer uma luz? Pode, ó, tá vendo, dou uma de azul, e duas de branco, tá vendo que vai dar uma, uma luz, ó, se eu quiser ir com essa cor, tá vendo, ela dá, tranquilamente, tá, é opcional isso aí, ó, vem aqui, na ponta das pétalas, né, e eu venho, passando a cor, limpa o pincel, se ele tiver muito sujo, e você aí, o que é maneira, gente, você varre, pra ficar tudo unido, a sombra, né, ó, ficar com uma pintura bem limpa, e aí, pessoal, tão gostando desse tom, tá ficando muito escuro, daqui a pouco a gente vai dar o brilho seco nela, gente, pra adquirir a apostila, tá bom, chama no zap, tá, eu vou tá já já nesse zap aqui, só terminar aqui a aula, dois minutinhos, atendo vocês, ó, venho aqui, e agora vamos pegar essas outras, já diminui o pincel, tá vendo, ó, se a área diminui, você diminui o número do pincel, venho, preenchimento, é como eu digo, se você tem ar condicionado em casa, desliga, trabalho, pra, porque a pintura, é bom trabalhar com ela fresquinha, ó, venho aqui, gente, vou passar nessa, ó, passei nessa aqui, e vou pegar essa pétala também, para separar as pétalas, o senhor mistura muito as pétalas aí, ontem o senhor ensinou uma por uma, pode fazer pétala por pétala, gente, ou pode fazer assim também, ó, e aí eu vou separar, como é que separa as pétalas, eu sei que vocês aí já sabem, como é que eu separo agora as pétalas, ó, risca bem, gente, tá, risca bem, com lápis, ó, gente, o brilho, como tá ficando lindo, risca bem, pra que você não perca o risco, ó, para separar, a gente usa, sombra no pé da pétala, pezinho de pétala, eu venho aqui, ó, se eu quero retocar a sombra, posso retocar aqui, tá vendo, ó, se você quer dar uma retocada, quer fazer ela mais escura, retoca, quer retocar a luz, pode também, tá bom, pego aqui a sombra, e aí eu venho, ó, pezinho da pétala, eu separo a pétala de baixo da pétala de cima, não tem segredo, gente, essa é a base da rosa, possa ser realista, possa ser o que for, só separar o elemento de baixo do elemento de cima, é simples, ah, professor, mas qual o segredo, né, nessa realista, só essas dobraduras aqui, ó, de ponta, caso você queira que a pétala dobre na ponta, só isso, gente, tricoline, tá bom, é tricoline, eu, professor, se eu só pinta na tricoline, não, é porque como eu uso tecido só para fazer aula, eu prefiro trabalhar na tricoline, tá bom, ó, vamos lá, pego aqui, pontinha da pétala, eu venho com branco, enquanto a tinta tá fresquinha, ó, e vai, cuidado para não deixar muito branco, volta lá, dá aquela varrida, ó, limpada, certo, isquinha de branco, isquinha, porque o azul, quando toca o branco, gente, ele já dá uma clareada, certo, aqui quer dar uma entradinha, não dá uma entradinha nessa pétala, para dar um charme, você pode dar uma entradinha, fazer uma barrigudinha aqui na pétala, tá vendo, ó, eu dei uma barrigudinha ali, ó, e aí venho, dou aquela limpada, quer dar uma barrigudinha assim, você vê que a pétala está com muito espaço, assim, no meio, você vem e dá uma entradinha, tipo aqui, por exemplo, essa pétala é muito grande, gente, dá uma entrada, com um pouquinho do branco, tá, e aí você varre, varre, vai varrendo, que ela vai ficando aqui, o barrigudinha, então ela dá uma, um volume diferente, gente, estão aprendendo, está muito difícil, essas rosas, estão conseguindo, né, acompanhar, ó, e aí eu vou, cuidado, gente, acende bem, o seu gráfico, para não perder, quando for trabalhar, principalmente, com cores escuras, ó, acende bem, ó, tá, por quê, onde é a sombra, né, como está aqui nessa postila, tá, essa é a postila de rosas, realista para iniciantes, ó, gente, a sombra é no pé da pétala, para separar a pétala de baixo, da pétala de cima, pétala de baixo, da pétala de cima, então eu marco todas as pétalas para vocês, tá bom? Oi, Dona Maria da Penha, tudo bem, filha? Vamos lá agora, ó, venho aqui, passo logo tudo, ó, fazer logo essa boca, ah, professor, misturou tudo, meu Deus, e agora, Jesus, eu sou iniciante, tá, pessoal, é iniciante, presta atenção no gráfico, pega a sombra, pega um pincelzinho pequeno, e aí você vem com calma, prestando atenção, ou se você tem a postila, olha lá na postila, o pezinho das pétalas, onde está cada sombra, e aí você pega o preto, aqui azul marinho e preto, e só vem, gente, no pé da pétala, pezinho da pétala, separando, a minha pétala de baixo, da pétala que está por cima, tá, pega o pincel pequeno, e volta lá, fazer a luz, independente se é iniciante, se não, você vai conseguir, ó, venho aqui, um pouquinho de luz, enquanto o azul está fresco, né, e aí a gente vem na pontinha da pétala, ó, pontinha da pétala, fazendo aí, a vida, de cada uma delas, né, ó, venho aqui, ó, olha lá, tá vendo, ó, deixa eu pegar aqui mais um pouquinho, fazer aquele beiralzinho aqui, ó, aquela aurelinha, né, que eu chamo de aurelinha, ó, tá vendo, gente, entenderam aí, que é luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, e aí a nossa azulona, outra dica, para facilitar aí para vocês, quando ficar, quando ficar, obrigado dona Fátima, quando ficar, é, essas partes assim, que tem esse traço, esqueça os beirais, esqueça os beirais, ó, não liga para eles, deixa eles por último, tá, esquece ele, aqui eu peguei nele, mas não toca nele, deixa eles lá, tá, vai fazer, que ali, eu chamo de aurelinha, né, esses beirais, ó, preenche, preenche aí a nossa azulona, ó, preenche, gente, hoje é 23, né, ou é 22, do 3, hoje é 22, do 3, quem quiser a apostila, gente, chama aí no zap, tá bom, ó, chama aí, eu vou atender todo mundo, vou tá já já nesse aqui, 8298160, 981604894, entendendo vocês, e aí, sombra, pé da orelhinha, gente, olha bem, quando tem, deixa eu explicar direitinho, quando tem essas beirazinhas, ó, 1, 1, 2, 3, embaixo dele, tem sombra, e em cima, embaixo, e em cima, embaixo, e em cima, todas as vezes, que você for pintar uma rosa, e você vê um beiral desse, você já chega em cima dele, ó, sem medo de errar, coloca sombra, ó, coloquei aqui sombra, e embaixo, ó, e em cima, embaixo, aqui já tem, e aqui em cima, embaixo, aqui, ó, tá, e em cima, embaixo, e em cima, e a luz, professor, aí nesse caso, aí vai onde, gente, percebam que essa parte da rosa, ó, essas partes do meio da rosa, elas são o que? Arredondado, coloca um pouquinho de tinta, e vai, ó, arredondando, gente, ó, fazendo aqui o arredondamento, limpa um pouco o pincel, se tiver com muita tinta, e aí você vem acalmando a tinta, acalmando, pra ficar tudo bem unido, olha lá, ficou um pouquinho arredondado, tá, ó, passo aqui, e aí, vendo? Agora, faltou só aí, os beiralzinhos, gente, azul marinho, eu vou deixar eles mais clarinho um pouco, ó, passo um pouquinho do azul marinho, e aí eu venho só com o branquinho, ó, já vamos deixar eles mais de destaque, tá, ó, um pouquinho branquinho, tá, passo o azul, um pouquinho do branco, ou pode passar o azul primeiro, daquele mesmo jeito, tá certo, ó, um pouquinho do azul, posso passar ele, normalmente, e depois eu venho, com o branco, calma que ainda tem os botões, tá, gente, tem muita coisa ainda, ó, vendo? vamos aqui, olha lá, aqui, e tem um truquezinho no último de baixo, que eu vou ensinar, ó, passei, ó, 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 olha lá, ó, ó, fazendo aí os beirazinhos, gente, se ele for muito grande, gente, compartilha aí nos grupos de pintura, tá, por favor, se ele for tipo esse, muito grandão, você enverga ele um pouquinho, tá, gente, E eu vou ensinar vocês a envergar. Aliás, vocês já sabem, né? Preenche. Preenchi ele. Tá certo? Preenchi. Como enverga, gente? Se tem sombra embaixo, eu não posso botar a sombra na ponta dele. Gente, não coloca a sombra na ponta dele. Sobe um pouquinho, tá? Bem pouquinho, pra deixar só a ponta. E aí você coloca a sombra. Por quê? Porque a sombra não pode bater mais embaixo. Porque embaixo já tem aqui essa sombra, ó. Então eu não vou bater a sombra com a sombra. Senão vai ficar tudo emendado. Tá certo? E agora, ao invés de eu ir com sombra na pontinha de baixo, ó. Eu pego uma isquinha de branco. E separo a sombra com luz. Ó. Tá vendo? E aonde eu não coloquei sombra, eu venho também com luz dos dois lados nessa orelhinha. Nessa ocasião especial. Pode marcar aí. Quem já tiver apostila. Quem não tiver, pode desenhar, fazer qualquer risquinho aí só pra marcar, entendeu? Só pra colocar a dica, tá, gente? Ou pode pegar um risco aí que eu já posto sempre risco, né, gente? E ia tá anotando essas dicas. É o que eu quis falar, tá, gente? Entenderam? Terminamos aí ela. Agora que ela tá seca. Essas partes estão secas. A gente volta, pega um pouquinho de branco, limpa um pouquinho do excesso no dedo, ó. E vem dar brilho seco, gente. Tá? Ó. Chego nessas partes mais gordinhas. E eu venho, ó. Dá um pouquinho de brilho. Deixo mais um pouquinho de branco, ó. Pontinho de branco, tipo aqui, ó. Dou um leve toque, sumando. E deixo um pontinho de luz. Tá? Nas partes mais gordinhas. Tipo aqui, ó. Então, você volta lá, ó. Aqui. Um pouquinho do branco seco. E coloca um pontinho, ó. Aqui também. Então, como ela é mais gordinha ali. Dá esse toque. Para ela dar esse brilho na nossa rosa, ó. Parte mais gordinha. Você faz isso. Olha que vida, gente. Ela ficou. Chama no zap, tá? Chama aí em qualquer um dos dois zap. Ó. Dica para botão. Essa parte do botão, ó. Vamos aqui. Preencho novamente. Tá? E eu venho aqui já com um pouquinho do branco. Tá? Na parte de cima. Clareando aqui esse botão, ó. Clareando aí a parte de cima. Preencho. Tá? Ó. Com o azul. Para o quê? Para o seu, você está preenchendo novamente. Para que ele fique molhado a tinta. E eu possa fazer, brincar com o branco. Fazer isso com o branco, ó. Nesse degradê de cores, ó. E eu venho aí com o branco. Tá bom? Deixa eu tirar aqui. Zap aí. Cuidado para não esquecer o DDD, tá, gente? No zap, ó. Vim aqui. Passar um pouquinho do azul. E aí eu venho esquinha do branco. Olha que beleza. Olha que beleza. Agora, vamos finalizar aí também. Tá bom, gente? Tampo aqui as tintas. Verde pântano. Tá? Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. Vai preencher essa parte do nosso botão. Tá? 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 Olha lá. Esquinha do branquinho, gente. Para separar também o verde pântano. Ó. Vim só com esquinha do branco, tá? Mesclando aí a tinta verde também. Enquanto tá fresquinha, gente. Tá vendo? Volto lá. Vai, vem, ó. Verde pântano. Vim só com esquinha do branco. Braco. Ó, gente, só um pouquinho do branco. Eu venho aqui fazendo o efeito, tá bom? Dos botões também. Enquanto tá fresca a tinta, tá, gente? Pra ficar essa mesclagem aqui, esse degradê feito sobre branco. Ó. Aqui um pouquinho arredondado, né? Porque aqui é redondo. A parte da pintura aqui é redonda. Lembra-se de fazer ela arredondado. Arredondado. E aí, gente, gostaram? Estão gostando dessa azulona? E aí vamos sinalizar aqui o último botão. A aula vai ficar postada lá no meu canal, pintando com alegria, gente. Lá tá cheio de aula. Tem aula de rosa dessas realistas em outro tom. Dá um pulinho lá, tá, pessoal? Sempre peço aí humildemente. Porque vocês vão lá no meu canal. Isso ajuda, nos motiva, né? Que a gente precisa muito da motivação também de vocês, tá? Graças a Deus. Vocês estão sempre me motivando. Sempre orando por mim. Isso é muito importante, né, gente? Eu também tô sempre apresentando vocês nas minhas orações. Ó. Olha, gente, que linda. O botão é assim mesmo. Azulão. Escuro, tá? Olha aí. Esquinha do branco. E a gente inventou uma cor nova aí, né? Um azulão. Olha aí. Gostaram? Gostaram, pessoal? Deus abençoe aí a todos, tá? Gratidão por assistir e acompanhar as minhas aulas. Muito obrigado mesmo, tá bom? E agora eu vou descansar um pouquinho, tá, gente? Fiquem todos na santa paz de Deus. Não esquece de orar a Deus por mim. Tchau. Tchau. Tchau.